Música Saudações tricolores pessoal, bem vindos ao canal Edenilson no Grêmio A informação foi trazida pelo repórter João Batista Filho aqui no Youtube Eu não sei se vocês gostam ou se não gostam do João Eu acho o João um baita repórter, trabalhei com ele na Rádio Grenal Sei que ele é um cara muito sério e sei que ele tem muitas fontes Boa parte dessas fontes inclusive de dentro do vestiário Mais perto dos acontecimentos do que vocês imaginam, tá? O João Batista deu a informação de que o Edenilson está negociando com o Grêmio Em vias de um acerto e que essa negociação foi um pedido do técnico Renato Bom, vamos avaliar essa situação Onde o Edenilson pode encaixar no Grêmio, em que pé anda essa história? A partir de agora nesse vídeo, eu sou Cristiano Oliveira Pra você que não me conhece e caiu aqui de paraquedas O algoritmo do Youtube te jogou nesse canal? Bem-vindo, eu sou jornalista, gremista E tô aqui diariamente conversando com você sobre as coisas do Grêmio Em geral de bom humor Agora, depois de perder do jeito que perdemos pro Vasco Não tem como tá bem humorado Vamos lá, Edenilson no Grêmio Eu quero começar, o meu ponto de partida é o seguinte Eu não acho o Edenilson um mau jogador Quero começar por aí Ah, mas no Inter ele ficou marcado porque perdeu? Gente, o Inter marca todo mundo A culpa era do Rodrigo Dourado A culpa era do Edenilson A culpa era do Patrick A culpa era do Cuesta A culpa era do Marcelo Lomba Agora querem culpar os caras que tão agora O Inter não ganha nada há muito tempo E qualquer liderança que apareça lá os caras vão torrar A gente sabe como é isso, né? O Grêmio viveu esse período Muita coisa boa aconteceu no Grêmio Ou começava a acontecer E a gente torrava por conta do nosso jejum de títulos, tá? O Edenilson acabou sendo uma dessas vítimas Lá pros lados do Inter, tá? Não é do Inter que vamos falar Mas ele teve uma passagem duradoura até Pelos lados do Beira Rio Bom, eu não acho ele mau jogador Eu acho um cara que serve Ele pode ser segundo jogador de meio Ele pode ser terceiro de meio eventualmente Ele pode ser o meio aberto pela direita Ele pode cumprir várias funções do setor de meio campo, tá? Essas são as qualidades Ele é um cara relativamente bom na bola parada Ele chega bem na frente Ele faz gols Ele dá assistências Ele é participativo Ele é um pouco instável É verdade, afinal de contas Ele não tem só qualidades Ele tem defeitos também Aí alguém vai dizer o seguinte Ah, mas no Inter ele ficou marcado por sumir em decisões Gente, por 5 centímetros ele não faria o gol do Inter Lembram? Aquele 41 anos Ele faria o gol no título Tava impedido Bom, paciência Então, às vezes 5 centímetros é o que vão diferenciar O cara entrar pra história na glória ou na desgraça Mas, como eu disse antes Vamos voltar pro Grêmio O que me pega negativamente Nesse caso É o costume que o Renato tem De colocar os veteranos em detrimento aos jovens O Grêmio tem uma gurizada boa surgindo, tá? Não tão prontos Isso é importante que se diga Mas o Grêmio tem Gustavo Nunes Que é jogador de flanco O Grêmio tem Natan Fernandes Que é jogador de flanco O Grêmio tem no próprio setor de meio campo Algumas caras novas surgindo Outras nem tão novas assim E eu fico com o pé atrás De que daqui a pouco o Edenilson Possa travar o crescimento desse pessoal Por quê? Porque ele tem 34 anos Bem ou mal É uma idade significativa Especialmente pra um setor tão movimentado Agitado Como o setor de meio campo E o Renato Ele gosta Ele adora Ele tem paixão Por esses caras veteranos Ou seja A média de idade do Grêmio Vai subir mais um pouquinho, né? Aí pega Kahneman mais de 30 Jeromel quase 40 Reinaldo quase 40 Na frente Diego Costa quase 40 O Edenilson com 34 É a média de idade Ela vai subindo E isso vai ter um reflexo óbvio E direto Na parte física dentro do campo Mas tecnicamente Eu não acho mal jogador O que eu tô querendo dizer? Se o Grêmio souber Eu tenho dúvidas Que o Renato vai conseguir isso, tá? Mas se o Grêmio souber Administrar o potencial do Edenilson Sem eliminar o crescimento dos jovens Que porventura possa acontecer naquele setor Eu acho que pode acrescentar Pode agregar sim Eu só fico com o pé atrás Da idade bem avançada 34 anos Pra um jogador dessa função Ele não é titular no Atlético Mineiro Depois que ele saiu do Inter Ele não conseguiu ter tanto destaque assim E ele jogou no Atlético Com o próprio Cudê Que era um cara que gostava dele Jogou com outros técnicos Estava com o Filipão Tá agora com o Gabriel Milito E pelo visto O Milito não faz tanta questão assim De continuar com o Edenilson no grupo Afinal de contas Essa negociação já tá acontecendo E óbvio que o Milito sabe disso Ele que é o técnico do Atlético Mineiro Então o Atlético não tá fazendo assim Muita questão De segurar o jogador E o Grêmio Tá indo lá no Galo Mineiro Pra fazer essa contratação Edenilson no Grêmio Vocês gostam dessa ideia? Acham que pode acrescentar? Comentem aqui embaixo Deixem o like no vídeo E se inscrevam no canal E aí E aí